Batistela, vice-presidente do CRM Paraná. Infelizmente a gente teve uma notícia muito triste com a queda do avião com colegas indo de Cascavel para São Paulo. São poucas as informações, o CRM Paraná já deixa aqui suas condolências. Nós estamos tentando ajudar as famílias no que for possível, tentando ter mais informações sobre o acidente, mas o fato é que cerca de 15 médicos perderam sua vida nesse gol. Então que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo nesse momento.